Olá galera, tudo bem com vocês? Estou aqui, eu e a Freedom, ela já passeou ali fora, a gente está do ladinho da grama aqui no terminal da minha empresa no estado da Flórida, na cidade de Lake City, que é onde vai ter o meu aniversário, por isso que eu estou aqui eu cheguei hoje, fiz uma entrega e agora estou aqui e aí o pessoal lá da minha empresa que trabalha aí, porque o posto fica aberto 24 horas por dia eles acabaram de me mandar uma mensagem, o Jeff, que é o guri que trabalha aqui, ele mandou assim Carol, quer vir aqui aprender a fazer pizza? Eu falei, bora! E esse daqui, apesar de estar bem escuro aí na filmagem, é o posto então agora eu vou lá aprender a fazer essa pizza, vamos ver como é que eu vou me sair, né? Olha a quantidade de brutos aí galera chegando, essa daqui são as bombas e aqui é onde ficam os caminhões para passar o pernoite Antes de mais nada, eu vou vir aqui lavar as minhas mãos e olha só, por sinal, esse daqui é o banheiro das mulheres Eu estou aqui com o Jeff, esse é o meu co-worker aqui na minha empresa Vamos lá galera, a pizza aqui é muito gostosa, muito boa Quem vai me ensinar a fazer a pizza? Não! Olha só o Junior fazendo umas pizzas Esse é o Alex, o Alex, e ele também trabalha aqui Bom, eu já estou devidamente vestida Agora vamos fazer pizza Ok, ok Oh, é isso! Vamos ver como que ficou a minha pizza Obrigado Junior por me ensinar como fazer a melhor pizza A melhor pizza, não todo Eu amo a pizza daqui, hoje eu estou fazendo uma, nem estou acreditando Olha a pizza que eu fiz Uau! Minha nova moda Perfeito Ó, minha nova moda Olá galera, bom dia Hoje é um novo dia A gente está consertando um pneu da carreta O Uri está aqui de novo para o meu aniversário Porque ele vai filmar tudo para nós Rolou tanta coisa no episódio passado Que ele me filmou Que agora ele vai fazer um novo episódio sobre o meu aniversário Para esse seriado que vai passar lá na Europa Então hoje e amanhã ele vai estar aqui com a gente No terminal da minha empresa Vou colocar meu café ali Ajeitar a minha blusa E o pessoal aqui da minha empresa O mecânico, o meu gerente Está tudo aqui Esse aqui é o Peli Peli, dê oi Ele está trocando o pneu para nós Uri, aqui Hi, Far E Jeff Oi O meu gerente está ajudando a consertar a porta do trailer O trailer que está, ela está muito, a parte que fecha a porta do trailer está baixa Tem que arrumar, tem que ajustar Estou tomando um café aqui Esse veio do mosquito E aí ó, estamos consertando E aí galera, estamos começando a fazer o banner aqui Para o aniversário Aê Vivi Dá um oi aí Carlos A Vivi e o Carlos também dirigem caminhão aqui Estão aqui com a gente para ajudar a fazer o banner Que a gente vai colocar aqui na carreta E depois que a gente fizer toda a parte escrita no cartaz A gente vai colocar o banner na carreta Então vou lá chamar mais ajuda já Ui, tem um mosquito no meu braço Já comecei a Eu mesmo fazer o banner Que a gente fez lá um teste Para ver quem tinha a letra mais bonita O Uri votou E a minha letra ganhou Não sei se eu ganhei ou perdi Que agora se eu escrever errado já era né É só uma vez Vamos lá então galera Vamos chamar mais uma pessoa para ajudar Está saindo, olha Ó, esse lado aqui É enorme esse banner, hein galera Vou pintar mais uma frase aqui embaixo agora Ó galera Finalizamos o cartaz aqui Olha só como é que ficou Claro, olha E aí Cunha Gente, eu tô com medo de entrar aqui. Ó, o drone do Uri. Gente, cada vez que eu ando nesse negócio, eu não vou dar uma de louca aqui em cima. Eu vou andar pianinho, eu tava pensando em dançar aqui, mas... Ó, o David falou que vai ser de boa se eu dançar, só não posso pular. Gente, eu tava chorando. É que assim, como eu tô na loucura, eu nem paro pra pensar, só vou fazendo as coisas. Mas eu parei pra pensar em tudo que tá acontecendo, comecei a chorar, não aguentei. É o melhor aniversário que eu tô tendo na minha vida aqui nos Estados Unidos, porque todos os meus aniversários foram um fiasco! Olha o águia aqui de cima, a primeira vez que eu vejo ele daqui. O meu drone já viu ele daqui algumas vezes, mas eu vendo ele daqui é a primeira vez, lindão! Meu águia maravilhoso, não é meu da minha empresa, mas eu trato como se fosse meu. Aproveitando que eu tô aqui em cima, já vou fazer uma manutenção. Não vou negar que o trailer balança bastante, eu não quero abusar. Do lado direito, em cima do banco do passageiro, no buraco da redinha, tem a tape. Saindo daqui, ainda tenho que comprar balão de gazelio, porque se eu comprasse ontem, eles iam murchar até hoje. E daí, depois eu vou comprar balão, daí que eu vou tomar banho e me arrumar. Obrigada a todo mundo, galera! Minha família, meus amigos, todas as mensagens no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Obrigado a todos, gente! Eu não consigo responder a todos, mas eu vou responder aqui que a minha gratidão por todas essas mensagens é imensurável. Obrigado a todos, gente! Feliz aniversário! Acabou! E dai! Da bateria, bateria e dai! Ok! Não, tava bom, tava bom, tava gravando! Gente, o meu bolo chegou, olha a minha roupa, estou toda de vermelho pra comemorar meu aniversário. Gente, vocês não vão acreditar, esse bolo é maravilhoso! Olha isso! Oh my God! Oh my God, isso é amazing! Oh my God! Hein? Gente do céu, olha que maneiro! Ai, olha os detalhezinhos, a porta, até a placa ali, ó. Gente, olha que massa, cara, que ficou esse bolo. Gente, é enorme, hein? Olha a pontinha aqui atrás, é um bolo de morango. Ai, gente, eu tô tão feliz, olha isso. Maravilhoso, hein? Tô aqui na frente, chamando a galera, hi! Feliz aniversário, mamãe! Tamo carregando, tamo carregando o bolo. Jeff e o Kevin. Let me open the door. Alright, Kevin, come. Be careful, please. Não, mas o Yuri vai me passar todos os... E olha só, galera, o Everton tá aqui, esse aqui é o Kevin, ele tá fazendo chifrinho na minha cabeça. Esse é o Kevin que me ajudou com o banner. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.